Cabrito é manso Cabrito é manso? Já foi do lado de um cabrito? É, cabrito é manso Salve, salve galera, beleza? Fazia tempo que eu não fazia vídeo, por quê? Eu vou explicar rápido O meu computador ele quebrou, eu tive que consertar Aí eu consertei E eu comprei esse álcool em gel também, porque álcool em gel é muito bom E eu fico usando na mão assim, ó, e fica espalhando porque Ih, caiu tudo, ficou coisa na mão aqui Porque é higiene em primeiro lugar, né? Mas enfim, galera, agora eu tô de volta E vocês acabaram de me pegar bem quando eu tô indo treinar E eu tô muito atrasado, como sempre eu me atraso Que deselegante Seguinte, pra quem não sabe, eu virei fitness e agora é sério Pelo menos Beleza, que tá chovendo e tá sol, beleza Galera, olha o que eu ganhei aqui Essa caixa linda Você te ama Não, agora é sério, galera, olha esse tênis que eu recebi Eita, pegou Cacau, você pegou o tênis? Não sei Para de comer a caixa, Cacau, pelo amor de Deus É um... Não, brincadeiras à parte, esse aqui é o tênis Deixa Cacau, o que você achou do tênis? Entendi, boa garota É, gente, a minha coleção de tênis tá aumentando E eu tô vendo que logo, logo eu vou fazer uma parte 2 Daquele vídeo de meus tênis Já que eu mostrei um tênis pra vocês Eu vou mostrar o outro que eu ganhei também Que é muito lindo E pra quem quiser comprar um tênis igual É só você entrar nesse Instagram aqui Que é de confiança, pode ficar tranquilo E olha que lindo de verdade Sério, mano, muito bonito mesmo Tipo, muito lindo E eu não sei o que eu vou fazer Sei lá, eu tô pensando em customizar esse tênis Ou fazer alguma coisa tie-dye Ou até uma outra coisa Que eu não vou falar pra vocês que vai ser surpresa Mas se eu fizer, eu vou gravar E eu vou postar aqui Então fica ligado no canal Se você ainda não ativou o sininho no canal Já ativa aí E a Cacau fica vendo o vlog É engraçado que ela me olha Tipo assim, quando é que eu vou participar do vídeo, João? João, quando é que eu vou participar do vídeo? Quando é que eu vou participar do vídeo? Quando é que eu vou participar do vídeo? Ai, meu nariz Ah, eu acho que não Não, mas água é água, mãe A água não tem essa de... Vai que tem uma bafideira engordativa lá O que você acha do treinar com esse tênis florescente? Ai, meu, ele é muito bom Eu era redonda da sua idade Você não tá... Você era gordinha da nossa idade? Eu era redonda, era uma coisa mais difícil Eu e minha mãe estamos indo pra academia A minha mãe, pra quem não sabe, ela é personal Ou seja, ela dá o treino pra mim Então tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer hoje O que eu vou fazer hoje, mãe? Cair de bíceps Boa A minha vida é muito legal, porque o quê? Agora eu tô indo pra academia, ó Eu só vou, a minha mãe chega lá, ó Faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa Eu chego, faço tal, 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 tal E vocês estão se perguntando assim Mas João, por que você começou a fazer academia? Você já é magro? Você quer virar um cracudo da vida? Não, é porque... Sei lá, que eu quero ficar forte, entendeu? Ter alguma... Algum músculo no corpo é bom Músculo você já tem, né? Não, mas tipo assim, músculo bastante, tá ligado? Eu vou confiar o que você tem Ah, profissionais falando Mas, como vocês sabem, não é só fazendo academia Que você consegue ganhar músculo e emagrecer Ou é? Não Não, é comendo bem E o quê? Minha mãe também não é só personal Minha mãe é nutricionista Nossa, afim, mano Eu vou... Eu vou idioma e não vou falar mais nada, não Gente, eu já vou Já chega Meu Deus do céu Eu acho que eu tô mais suado que, sei lá Um... Um... Não, não, não... Que viagem é essa, velho? Um pinto molhado Um pinto molhado? Mãe, que isso? Não Não, cabrito é manso Cabrito é manso? Já vou do lado de um cabrito? É, cabrito é manso Ai, galera Agora que estamos indo pra casa Quando eu chegar em casa Eu vou falar um pouco mais sobre a minha alimentação E, pra falar a verdade Eu tô comendo de qualquer jeito Não, não tô não Porque agora eu tô dedicado Fecha o vidro, mãe, por favor Tô muito cansado É sério Eu preciso tomar um banho Senão... Sei lá Eu vou... O suor vai fazer parte do meu corpo Essa vida ainda é pouca Essa vida é louca Louca Não liga se eu tô com outra Tá no seu pé? Vem cá Veste bem Fica sem roupa Vem cá Vem cá, velho Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Joga Joga linda Pra cá Tipo Shakira Aquele jeitão Voltando da academia Como? Vai, vai, vai Joga a bunda Tô cansado de ferreca Tô cansado de bochecho Vivendo sem compromisso Virado e pra lá e pra cá Correria louca Tô ligado por dinheiro Porque o dinheiro Vem cá O que eu preciso E eu preciso Joga a bunda Vivendo sem compromisso Virado e pra lá e pra cá Correria louca Pra que eu não sabe onde Eu posso chegar Tô ligado por dinheiro Porque o dinheiro Do que eu preciso Tira tu na boca Essa mina é louca Falou que gosta de sexo bruto Se eu quebrar Onde eu compro outra Foi um bom treino Foi! Cacau Vem linda Cacau Dizem que quando você come pera Depois que você faz academia Quando você faz abdominal Você queima mais a gordura Tem alguma coisa na pera Que tipo faz Queimar um pouquinho a gordura Quando você faz exercício Então Vou comer a rana Ah Joga Mas você só come pera então? Não Mas que eu saiba É só a pera Que tem esse negócio aí Do abdão Ih Ela é muito gostosa É gostinha Ela parece Nossa Muito delícia Eu também como outras coisas Do tipo Banana E tipo manga Mamão Melão Melão Nossa Melão é minha fruta predilete Pra falar a verdade é banana Só que melão é muito bom Faz muito bem Ano passado eu peguei um amor Pro melão Eu não sei porquê Ah Jô Mas eu queria comer alguma coisa salgada Eu não queria comer uma fruta Ah eu também Eu queria ter um iphone Não tem um iphone Como eu treino mais no período da manhã Eu chego Eu vou almoçar Eu costumo almoçar salada Eu gosto de comer carboidrato só de manhã Então no almoço eu pego mais proteína E salada E essas coisas assim pra encher Batata Fritura Essas coisas assim Eu não como nada Porque Vocês estão ligados Que meu Deus do céu Fast food Que delícia Mas não pode Mas eu não como proteína pra encher Lógico que é pra ter o músculo Pra fazer a construção da fibra Só que eu né Saco vazio no paro em pé Então tem que encher de qualquer jeito Eu tomo um negócio aqui de proteína Que tipo Depois do treino Só que isso daqui não enche nada Tá ligado Isso daqui é só pra Ter proteína no corpo Mas isso daqui eu tomo Isso daqui eu sinto fome Depois de uma meia hora Então de qualquer jeito Você tem que comer Então como gente Não é pra vocês fazerem na academia E não comer Porque senão vocês vão passar mal E vão morrer E não quero que ninguém morra Orelha gang vai ficar muito forte Queijo é uma coisa muito calórica Então eu só como queijo branco Eu até queria comer um queijo branco Dois quilos de queijo cheddar Eu comia Mas daí eu só tenho que comer isso aqui Se eu não comer esse queijo branco aqui Eu vou comer outra coisa Que é pior que comer queijo branco Então eu prefiro comer o queijo branco O queijo já basta né Tá salgadinho? Tá salgadinho O queijo já basta né Ah não Quando eu chego aqui no meu quarto Eu fico muito cansado Eu saí da academia Então tipo eu tô moído Moído mesmo Eu tô tipo Mano por mim eu ficava aqui E dormia Tá ligado? Juro Mas bom Eu tenho que gravar pra vocês Porque faz muito tempo que eu não gravo E eu tava pensando aqui O que eu posso gravar pra vocês Isso aqui é um daily vlog Eu já comecei falando sobre comida Sobre coisa fitness Sobre academia Eu queria falar pra você É sério Se você tá vendo esse vídeo Esse vai ser meu último dia Que eu tô gordinho Tá vendo essa gordura aqui No pescoço? Não vai ter mais Eu juro mano Eu vou ficar magro Eu não vou ficar magro Eu vou ficar forte Definido Tá ligado? Pra falar a verdade Eu pretendo né Porque eu acho que eu não vou conseguir Não mentira Eu vou conseguir sim Olha aqui no meu olho Eu vou conseguir Mano meu vizinho Não cala a boca É carnaval vizinho Para vizinho Mano o vizinho é sério Ele coloca um pagode aqui Desde as 10 da manhã Desde as 10 da manhã Eu não tô acreditando Eu tenho que fechar minha janela Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Ai tá copiando Anderinho do creche Cala a boca Cala a boca Tô brincando creche Cala a boca Cala a boca Galera eu acabei de editar o vídeo Eu já tinha encerrado esse vídeo aqui Só que eu refiz Eu tô gravando de novo Porque eu esqueci de falar um negócio pra vocês Muito legal que eu fiz Que foi doar algumas roupas Porque mano Meu guarda roupa Como vocês sabem Tava tipo lotado 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 E eu peguei e doei algumas roupas Então tinha muita roupa aqui nessa parte E agora não tem mais nada Só tem essa calça aqui E essa blusa que tá rasgada Essa calça aqui Tá aqui porque eu tenho que costurar Porque ela é muito grande Eu ganhei de um site chinês Só que eu pedi na numeração errada E ela veio enorme E não né Enfim galera O que eu quero falar Todas as minhas roupas estão só nessa parte Não tem mais nada aqui quase Não sei se eu já mostrei aqui o guarda roupa pra vocês Mas essa parte tinha muita roupa jogada A minha mãe conhece um monte de gente que precisa de roupa E sempre que ela vê quem precisa Ou até mesmo em lugar Minha mãe e eu já fizemos várias entregas De comida em lugar público Uma praça perto de um parque Sempre tem família abandonada E sim Nós já passamos algumas vezes pra ajudar E fizemos isso com as roupas Porque eu falei pra minha mãe Mãe eu tenho muita roupa Eu tô ganhando muita roupa E por favor Dou essas roupas aqui Porque eu não tô usando mãe Aí a minha mãe foi E fez essa boa ação por mim Eu não pude sair pra filmar Porque a minha mãe fez isso Enquanto ela tava trabalhando Quando ela tava voltando pra casa do trabalho Ela fez essas coisas E o importante de verdade É que tem gente que vai poder trocar de roupa agora Vai colocar uma roupa bonita Cheirosa Limpa O que vale é a intenção A pessoa poder ter uma coisa boa Que ela precisa E mano de verdade Nenhuma pessoa merece ficar suja Ou a pessoa ela não fica fedida Ou ela fica suja Porque ela quer E sim pela necessidade que falta Então por favor galera Se você puder ajudar alguém Ajuda Tem muita gente precisando de ajuda Então por favor gente Ajudem Então vamos ficar parados Vamos fazer a diferença Vamos mostrar pra esse mundo sujo Maligno Estamos aqui Vamos fazer a diferença E o bem vai vencer sem Agora eu cansei Mas eu nunca vou cansar De fato De ficar falando isso pra vocês Até o mundo ser melhor De verdade E eu creio com muita fé em Jesus Que o mundo vai ser melhor Falando em mundo maligno Não é possível não Mas mano Tá um inferno aqui Tá um calor tio Desculpa Minha orelha saindo pra fora E orelha gangue Eu preciso da ajuda de vocês Comentem aqui embaixo O que vocês querem Que eu traga no canal Eu sei que todo vídeo Eu peço isso Mas eu preciso da ajuda de vocês Comentem o que vocês querem ver Se vocês querem algum tipo De pegadinha Trolagem Algum desafio Alguma tag Comenta qual tag E comenta também O que você tá achando Disso tudo Eu estou com a pele Totalmente oleosa Porque mano Eu não sei o que tá acontecendo Comigo Mas tá saindo um monte de espinha Não sei porquê Eu não sei porquê eu falei isso do nada Mas enfim galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero também que vocês Façam alguma coisa Virem fitness Assim como eu E eu Eu tô virando fitness Eu não sou fitness Mas eu tô virando E com muita fé vai dar tudo certo Eu quero agradecer vocês Que já estamos quase batendo 850 mil inscritos no canal E eu não vejo a hora De chegar em um milhão E pra quem me acompanha lá do começo Sabe que tem uma promessa Quando eu bater um milhão Rapaz Eu não vou falar nada não galera Como vocês Se vocês ainda não me seguem no Instagram Meu Instagram é Ejjomr Tá em todo vídeo Tá em toda descrição Então pode me seguir lá Eu posto várias fotos Faço vários stories live No Instagram é a rede Que eu mais fico próximo de vocês E é isso Eu sou o Orelha Gang Um beijo e abraço Até o próximo vídeo E falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí